Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! 17 na idade, no toque da nave, nem se habilita, não foda-se estádio. Jovem do torro, garoto, prodigia em qualquer ambiente, forgar é o quesito, viver excelente. Cálculo de renda, progredir na vida, é marcar de nascença. Milionário, bem-sucedido, as bandidas, vê as notas, se excita e se empolga. Indescritível é a vida, aqui nós leva a básico, resumo é gozar e conta nota. Fred, grife, um barão no pisante, corda reluzente na mente. O skunk, lindamente, na cautela alinhado pro jet, passo veloz, ela assina que é flat. Deu cinco giros, cinco vezes match, X35 apenas 17. Record do passado, água pro vinho, mas sou maloca e não nega a origem. Indubai, SP, RJ, resenha, casa de cinema, Miami Beach. Até gringa chama pelo vulgo, quem tá é nóis é o favela do chique. Quem tá é nóis é o favela do chique. Indubai, SP, RJ, resenha, casa de cinema, Miami Beach. Até gringa chama pelo vulgo, quem tá é nóis é o favela do chique. 17 na idade, no toque da nave, nem se habilita, não foda-se estádio. Jovem do torro, garoto, prodigia em qualquer ambiente. Forgar é o quesito, nível excelente, cálculo de renda, progredir na vida, é marcar de nascença. Milionário, bem sucedido, as bandidas, vê as notas, cê cita e se empolga. Indescritível a vida, aqui nós leva a básico, resumo é gozar e conta nota. Verde, grife, um barão no pisante, corda reluzente na mente. O skunk, lindamente, na cautela alinhado pro jet, passo veloz, ela assina que é flat. Deu cinco giros, cinco vezes match, X35 apenas 17. Record do passado, água pro vinho, mas sou maloca e não nega a origem. Indo pra SP, RJ, resenha, casa de cinema, Miami Beach. Até gringa chamar pelo vulgo, quem tá é nóis é o favela do chique. Quem tá é nóis é o favela do chique. Indo pra SP, RJ, resenha, casa de cinema, Miami Beach. Até gringa chamar pelo vulgo, quem tá é nóis é o favela do chique. O vídeo e o ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.